Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e vamos ao nosso segundo vídeo de Chroma Squad, mas eu já estou na segunda temporada do A-Série, então vocês perderam muitos episódios porque eu não consegui parar de jogar esse jogo desde que eu comecei a jogar. Bom, vamos dar uma olhada então, nós temos e-mails para ler. Não deleta, ok? Por favor, leiam! Eu tenho que avisar que tem fontes correais que nós temos 90 e... São reais e nós acreditamos em... Ei, relaxa, é só um seriado, o que eu posso responder? Vou responder que eu acredito, claro. Eita, deu erro, não é meu. Bom, enfim, nós temos um robô agora, olha só. Ele é feito de caixas de papelão. Que coisa sensacional, cara. Bom, vamos ver o que mais. Seguro, saúde, câmera... Aí a gente tem área de trabalho... Aspirador de pó, olha só. Ativar o aspirador de pó, claro. Ah, eu devia ter comprado itens para os meus Chroma Squad. Macacão reforçado. Deixa eu comprar e equipar. Comprar e equipar, beleza. Todo mundo de macacão reforçado. Agora aí eu vou ganhar uma arma nova, porque foda seus inimigos. Espada de plástico. Comprar e equipar. Isso aí, 700 reais. Bom, o resto do pessoal vai ter que ficar sem espadas novas por enquanto. Olha só, temos muitos poderes de fã. Por favor, por favor. Bom, vamos lá então. Vamos gravar nosso próximo episódio. Escolha o episódio para ser gravado. Mar Verdadeiro, Zumbilândia, Apagões, Monstros, 2 Portais. 10 inimigos, cure 200 e realize um ataque em conjunto com 4 personagens de Espadrão. Ué, como é que eu faço isso? Mantenho o esquadrão inteiro inteiro. Zumbilândia, então. Vamos lá. Chroma Squad e a Zumbilândia. E aí, Chroma Squad, estão prontos para resolver um problema na Brita. Brita? Até que enfim, com certeza. Pois é, até para lá. Alguns operários estão sumindo e outros estão atacados por outros operários. Oh, meu Deus, zumbis. Mas é claro que vamos. Vamos lá então. Altos efeitos especiais. Assim que como o esquadrão na área da construção, as coisas estranhas começarem a ocorrer. Tipo, a gente aparecer antes da gravação. Cerebros. Levanta esse cadáver, é essa. Eita, são muitos zumbis. Eita. Caralho, são muitos zumbis mesmo. Os fãs de zumbis estavam em promoção. Quatro inimigos no mesmo turno. Então vamos lá. Papapapapá. Olha só aí, o Diegoito comeu o cu. Agora vamos lá, Bolívar. Isso aí. Lá vou eu. Tchan. Lá, Tico. Porra, Tico. Quatro inimigos no mesmo turno. Quem é o rei? Quem é o rei? É o Roberto Carlos, é claro. Olha ali. Todo mundo sendo mordido. Vou morder o Black Power do Tico, assim. Vamos lá. Chromatize. Sobreviva por sete turnos. Ok, eu tenho que sobreviver sete turnos, então. Tira o Múltiplo. Morreu. Vem os zumbis dos infernos. Trabalhador zumbi. Ataque em cooperação. Tcham. 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 Papapapapapapapá. Cara, trilha sonora desse jogo é foda. Que jogo foda. Para de me morder. Para de me morder, filha da puta. Morreu. Agora fazer uma coisa muito legal. Tem que estar aqui. Quase. Porra, ficou por um peido. Espero que o Tchico não morra. Só ali. No ida, galera. O bom é que ele... Olha ali. Ele está completamente cercado. Oh, não. Oh, não. Eita. Nossa senhora. Ele vai morrer. Tá. Real duken. Isso aí. Curadinho. Agora olha só que foda. Caralho, mano. Matou todo mundo, velho. Vamos mandar alguém para lá para ajudar o Tchico. Aí. Para aqui. Tcham. Massinha de modelar. Para de me morder, filhas da puta. O Tchico está com 36. Vamos ficar aqui. Mata lá. Isso aí. Chega lá. Círculo da cura. Vem para cá para não tomar porra de todo mundo. Só um de cada. Isso aí. Tcharam. Vencemos. Que são os seus que perturbaram dos cadáveres. Chroma Squad. Esse é o nosso nome. Essa brita não é de vocês. Voltem de onde vieram. Vocês acham que é fã? Ligouzinhos os outros. Nosso orçamento não comportava outra fantasia de zumbi. Mas deixa eu ver. A gente vai afetar nossa grana no almoço. Ih, que merda, hein? Vamos voltar para o roteiro. Vamos ao novo tamanho. Eu vou esmagar vocês. Papapapá. Epa! Vamos usar o nosso mecha então. Olha só que legal. Mecha Power! Muito bem. Agora vocês vão ver como é que é uma luta de mechas. Eu tenho os ataques aqui e tal. E eu tenho que dar porrada. Ó, porrada. 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 E conforme eu vou atacando vai ficando mais difícil. Vou me defender. Epa, bosta. Me defende mal. Aí, perfeito. Muito bem. Toma! E agora a super espada. Toma! Toma! Errei! Merda! Ih, caralho! Toma! Toma! Tcharam! Chablaus na tua cara, filha da puta Ih, caceta de agulha Uepa Aí, aí, aí Aí, muito bem Muito bem, grande defesa Excelente defesa Vamos defender só pra acabar com o efeito Opa, bosta Se fodeu, amiguinho Se fodeu, se fodeu Amplamente Olha só, muitos itens legais Adoro essas lutas gigantes Fico aqui imaginando que eles não destroem o prédio Tudo tal Muito bem Alerta Contador nas várias vagas Mad folks Olha só, eu posso contratar coisas melhores Mais dez fãs pro seu amigo Dave Eu sou o Shell Dave Muito bem Galera do Marketing Indie Vamos lá, então Tratado por três semanas Isso aí, avaliação em blog grande Venda de camisetas Olha só, hein Caralho Bom, vamos lá, então Só esse, dá pra ativar a porra Ih, caralho Vamos lá, então Trinta e cinco fãs por episódio Já temos seiscentos e poucos fãs Vamos parar Alô Ah não, a gente pode ir pra oficina E craftar coisas Pena que eu não posso craftar nada de útil Vassoura Vingadora Ah, sensacional Muito bem, vamos comprar aqui para uma Vassoura Vingadora E era isso, basicamente Nós gravaram mais um episódio nesse vídeo Apagões Ah, bosta Tem que ver mensagens Dia de lançamento Pessoal, poxa vida Quando esse jogo vai lançar Parem de postar fotos de comida no Facebook Eu lancei o jogo Pequeno easter egg Bom, vamos lá, então Realize um ataque em conjunto Com quatro É Vamos lá, então Mal verdadeiro Escutem isso Aparentemente o doutor me Ah, não Está blefando Ele realmente foi para a justiça Que coisa Ele inclusive escreveu No cara livro Que somos uma cópia carbono Do escudo dele Muito ridículo Pois é, só prova Que não sai o outro Neste lado do show E que só quer dinheiro fácil Talvez seja uma boa ideia gravar Por isso Estou levando as câmeras Vamos documentar tudo Com a audiência marcada Em alguns momentos Vamos ir para lá Nos cálculos dizem que poderíamos ir andando Vai ser rapidinho Então vamos E eu acho que isso tem a ver Com o processo que eles tomaram Da Disney e tal Por causa da cópia de Power Rangers Caralho, essa caminhada tomou Muito mais tempo que eu imaginei Mas qualcos estavam errados Porra, tipo Só nós pegamos seu carro Tipo Para de reclamar Já é uma linha Vamos correndo Epa Meus amores Espera um instante Vamos apresentar a vocês Olha só O chifrudinho Olha, eu tenho tantos nomes Mas não sabemos sequer nenhum deles Me chamem de J. Milton Tá bom, J. Milton Esse que você Vamos lá então Ih, caralho Ok, hora de Quebrar a cara dos monstros Acho que a gente vai perder a ação No tribunal por causa disso J. Milton Você parece mais um daqueles valentões Estou à procura desse tipo Gente, há tempos Pare de fazer bullying Com pessoas só Porque você não consegue fazer Nada de bom com você mesmo Desde que essas pessoas São boas coisas Olha só Nós temos um amigo de Egito Que é com o meu cu dele Ô, o bolha aquele ali Campeão da justiça Dragão acordado Nossa, são fortes esses inimigos Nossa, são fortes esses inimigos Tchau Tchau Chablau na tua orelha Filha da puta Então vamos lá Errou Acertou Eita, o cramulhão está atacando o cara Se fodeu, amiguinho E bugou o jogo E ele não vira Ora veja só Três inimigos no mesmo turno Então vamos lá É um E é dois Porra Caralho E merda Bugou bonito aqui menos Não rola Não rola no matar três Foda Não rola no matar Vamos lá Vamos lá então Vamos ver se aquele inimigo sai dali Ah, agora tu saiu daí Filha da puta Olha ali Filha da mãe Filha da mãe Tudo bem, vamos usar o ataque de cooperação Filha da mãe Ih, caralho Acho que não vai rolar Ah, deu Se fodeu, amiguinho Se fodeu Toma Três inimigos no mesmo turno Não rolou Agora terão que enfrentar em minha forma real. O cara vai sair correndo. Era aula de japonês, olha só. Olha só, vamos acabar com o caramolhão então. Vai lá, foda-se. Tá lá! Merda! Nossa, foi muito errado essa. Ok, ataque especial, lá vem. Eita! Vai lá, vai lá, vai lá! Ah, bosta! Tudo bem? Toma, filha da puta! Ah! Ih, caralho! Toma na bundinha, filha da puta Matamos o demônio? Foi isso mesmo que eu ouvi? Nossa, que merda de audiência Mas ganhamos mais fãs Olha só que maravilha Bom Depois de dois episódios sensacionais de Chrome Squad Ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais episódios, peçam aí nos comentários Ou curtam o vídeo também Quanto mais curtidas, mais episódios teremos Então curtam sejam favoritos Deixem comentários e até a próxima Tchau gente, beijos